Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 da semana 6 da disciplina formação profissional em computação. Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje são os protocolos MQTT e REST. O mundo do IoT, ou da internet das coisas, ele está sendo revolucionário, ele está revolucionando a forma como nós interagimos com os dispositivos aí no nosso dia a dia, principalmente quando se percebe a capacidade de conexão com a rede mundial de computadores, a internet que permite também a troca de informação constante e em tempo real, e os protocolos utilizados para essa comunicação, eles são muito importantes para o sucesso do desenvolvimento aí das tecnologias que vão usar a IoT. O IoT e a indústria 4.0, né, elas têm que andar e andam, né, de mãos dadas nessa evolução da computação. É dessa evolução atual, né, e das próximas aí tecnologias que estamos recebendo, né, principalmente quando se considera, quando a gente fala de sistemas embarcados, né, a gente aí tem que pensar nessa evolução de protocolos. A indústria 4.0, ela é na verdade chamada de a quarta revolução industrial, né, porque ela tem trabalhado junto ao ambiente industrial em prol da ideia de automatização, ambientes inteligentes, né, inteligência artificial, modularização e outros aí pilares ligados a questões de inovação e tecnologia. É nesse contexto que a gente vai ouvir falar de MQTT e REST, né, eles são protocolos de comunicação que evoluíram a partir dos protocolos industriais como quem conhece aí Modbus e Fieldbus, né. O MQTT, né, ele vem do inglês message queue telemetry transport e o REST vem de representational state transfer, né, são os dois protocolos aí que se sobressaem no mundo IoT, né, ambos vão ter pontos positivos, pontos negativos, né, e diferentes tipos aí de aplicações. O REST, ele tem princípios e regras bem definidos, né, e o MQTT, ele tem a característica aí de trabalhar numa situação aí mais de leveza e de facilidade. Ambos, eles possuem aí benefícios, características positivas, que são aí inerentes ao desenvolvimento deles, e aí, por isso eles são ambos utilizados aí no ambiente, no mundo IoT. O protocolo MQTT, ele é descrito como um protocolo de comunicação IoT do tipo máquina-máquina, né, M2M, né, machine to machine. Na sua descrição, destaca-se aquela característica de leveza que eu mencionei na questão do projeto de transporte de mensagem, né, porque ele faz através da publicação e assinatura de tópicos, né, o que é muito útil quando a gente pensa em sistemas de comunicação que possuem grande aí restrições em largura de banda, questões de ter alta latência, né, para transmissão dos dados. O conceito básico desse protocolo, o MQTT, é o seu modelo aí que a gente falou de publicação e assinatura, né, que ele, na verdade, ele é suportado por dois tipos básicos de entidades, né, uma entidade chamada broker, né, o broker de mensagens e os clientes. O broker nada mais é que um grande servidor, servidor que recebe todas as mensagens dos clientes. E aí envia essas mensagens aos clientes de destino, como, por exemplo, né, alguns clientes podem ser aí sensores de IoT ou até uma aplicação que recebe os dados dos sensores e os processos, tá, então é isso aí que a gente tem nessa figura desse slide. O protocolo MQTT, ele possui algumas configurações de mensagem que vão desde o uso de criptografia, né, até questões de qualidade de serviço, né, conhecido aí como QOS, né, Quality of Service. E esse QOS, ele pode variar aí em graus de zero a dois, né. Quando a gente fala em QOS zero, é aquele QOS que não tem confirmação de entrega da mensagem e quem envia não armazena a mensagem para retransmissão, né. O QOS 1 é aquele QOS que tem confirmação da entrega da mensagem e aí tem também o reconhecimento de que isso foi realizado. E o QOS 2 é que ele garante a entrega da mensagem exatamente uma vez, né, com a questão de envio aí, de confirmação, de recebimento. O MQTT, ele é usado aí numa grande variedade de domínios, né, de ambientes, segmentos de mercado, né. Então, só para citar alguns exemplos para vocês, aí vocês no site vão encontrar outros, né. Ele serve para trabalhar na questão automotivo, né, o aplicativo da BMW, por exemplo, que é chamado de car sharing, né, ele usa MQTT. Nas questões de logísticas, né, a comunicação IoT, ela é bastante confiável e acaba permitindo monitoramento em tempo real, por exemplo, de drones, né, de algumas empresas aí de manufatura. Também existe a questão de MQTT no monitoramento de lar, né, casas inteligentes, né. Tem o caso de uso da IBM em telemetria, né, monitoramento e controle aí de energia, né, em casas, né, energia doméstica. Também no caso de monitoramento, a IBM também tem outro caso de estudo de telemetria de pacientes, né, em suas casas. Tem a questão de segurança, né, a questão de smart home, que trabalha com o protocolo QMTT. Tem uma empresa que chama EFOM Technology, que emprega nesse contexto. Tem questões aí de gás, de petróleo, né, produtos de consumo. A Caso Design é uma empresa que cria eletrodomésticos aí inteligentes, usando o MQTT. E também um grande exemplo aí é a questão do sistema ferroviário, né, da Alemanha, o DB, né, que também implementa aí tecnologia IoT com o MQTT. Aqui a gente vai ver o REST, né, Representation Stage Transfer. A gente já viu em aulas anteriores um pouco mais de REST, né. O REST, na verdade, ele trabalha aí com uma abstração da arquitetura web, né, com os princípios agregados, regras, limitações, né, com a ideia de permitir a criação de projeto com interfaces de transmissão de dados de uma forma aí bem definida. E trabalha com as operações aí mais importantes, como a questão do POST, do GET, PUT, DELETE, né. O REST é um protocolo de comunicação mais recente, né, que ele surgiu com a ideia aí de simplificar o acesso aos webservices, né. E aí ele acaba, né, ele é suportado aí, se baseia no protocolo HTTP e permite utilizar aí vários formatos para representação de dados, como JSON, né, um bastante utilizado, né, XML, RSS e aí outros padrões aí de representação. Os webservices, eles permitem aí uma ampla interação entre esses sistemas conectados através da internet e por isso eles são aí uma ótima forma de conectar aplicações com desempenho rápido e confiável aí e com questões aí de escalabilidade. O REST, ele permite que tenha recursos que são utilizados por meio de identificadores globais e que manipulem recursos aí através dos componentes da rede ou de clientes servidores. A comunicação através da interface HTTP, ela possibilita a troca de informações através aí das operações comuns neste tipo de conexão. A conexão de equipamentos no mundo IoT através do protocolo REST, ela é facilitada através do uso, então, da interface HTTP, né, como mencionado, e permite a utilização da internet para fazer essa comunicação. Os dispositivos inteligentes, eles podem se comunicar e aí fazem, né, usando essa internet e se fazem aí de uma maneira mais utilizável, né, para outros dispositivos, permitindo trocas aí de informações e análise inteligente de dados nos sistemas que estiverem conectados. Nessa figura, vocês vão ver aí formas de montar um REST, né, ali no número 1, né, você vai ver os componentes de um sistema RESTful, né, que são atribuídos aí a uma ou a mais funções, né, trabalhando como cliente servidor. Observe que o termo, nesse sentido, cliente servidor, né, ele refere-se apenas às funções que esses nós assumem aí para troca de mensagem específica. O mesmo nó, ele pode atuar algumas vezes como cliente em algumas situações, algumas troca de informações, né, e como servidor em outras, né. Os agentes de usuário clássico, por exemplo, os nossos navegadores web, eles estão sempre na função de cliente e tem aí a iniciativa de emitir solicitações, né. Os servidores de origem sempre têm a função de servidor e aí eles acabam governando os recursos que eles estão hospedando. Na parte 2 aí, você tem questões de montagem aí que a gente chama de intermediários, né, como a questão do proxy, dos proxy reversos, dos gateways, né. Eles implementam ambas as funções, mas apenas encaminham solicitações para os intermediários ou os servidores de origem. Eles também podem traduzir solicitações para outros diferentes protocolos. E no terceiro, os proxy reversos, né, que geralmente são impostos pelo servidor de origem, além dos recursos de um proxy de encaminhamento. Eles também podem trocar, podem fornecer uma interface para serviços que não sejam hashful, como o sistema legado, ou tecnologias alternativas, como tecnologias, né, Bluetooth. Nesse caso, os proxy reversos geralmente são chamados de gateways. Essa habilidade, essa propriedade, né, ela é habilitada pela restrição do sistema em camada rest, que diz que um cliente não pode ver além do servidor ao qual ele está conectado, né. Ou seja, ele não sabe de mudança de protocolo ou qualquer mudança de paradigma. No último, os três nós em um sistema IoT, eles podem tomar iniciativa como um cliente e atuar como origem servidor aí ao mesmo tempo. Por exemplo, para servir valores de sensor ou mesmo para ser aí uma interface de atuador. Aqui a gente tem as diferenças, né, as principais aí nessa tabela do hash do MQTT. Então, o hash, ele tem uma conexão do tipo unidirecional, enquanto o MQTT, ele trabalha com conexões bilaterais. O hash, ele tem alto consumo de energia, né, maior, pelo menos, que o MQTT, 20% o MQTT tem gastamento, né. O hash, ele é suscetível a problemas de conexão na internet, né, e o MQTT, ele tem conexão persistente. O hash, ele precisa estabelecer conexão a cada transferência, né, por causa da comunicação em qual ele está baseada, então isso vai levar maior tempo. E o MQTT, ele vai transferir dados a uma taxa mais rápida, né, 20 a 25 vezes mais rápidas. Então, aí você tem a quantidade de conexões simultâneas, né, o hash, mil conexões, enquanto aí o MQTT, né, ele é mais parrudo, né, ele é mais, ele tem 50 mil conexões simultâneas. Aqui tem alguns outros protocolos de comunicação, né, atualmente existem inúmeros protocolos para as mais variadas aplicações, né, tornando o estabelecimento de padrões aí um desafio para a área de IoT. Pesquisadores pensam que hoje, grande parte dos protocolos IoT são baseados no modelo TCPIP e permite o uso de estrutura de comunicação que já existe, já está consolidada e bastante difundida no mercado, podendo ser, por exemplo, as redes Wi-Fi, 3G, Ethernet, além dos protocolos que rodam sobre o protocolo, né, sobre o padrão IP, né, existem também aí outros protocolos com implementações diferentes, dentre esses, os dois com maior difusão aí no mercado, né, o CESLOW WPAN e o ZigBee, né, e aí vocês encontram esses exemplos de outros protocolos de comunicação. Existem vários emuladores, ou simuladores, né, como vocês chamam, para desenvolvimento de IoT, né, de Internet das Coisas para Educação e Pesquisa. Por isso, a gente não precisa ter fisicamente os sensores e os dispositivos para a gente trabalhar. Nós podemos simular os sensores para programar neles comportamentos e estados que podem utilizar aí nossos projetos. Nessa tabela, vocês vão ver listados os principais emuladores com as suas principais funcionalidades, as linguagens que eles utilizam para a programação e qual sistema operacional aí eles rodam. Aqui eu estou mostrando para vocês um ambiente, né, uma IDE, que é uma das mais populares e utilizadas para o desenvolvimento de teste de IoT, né, que é a Omnet Plus, né. É uma IDE baseada na plataforma Eclipse e ela estende com novos editores, visualizações, assistentes, e tem aí funcionalidades bem legais, tá. Essa IDE adiciona a funcionalidade para criar, configurar modelos, executar, fazer execuções, né, em lote, analisar resultados da simulação, né, enquanto se você trabalhar apenas com Eclipse, você vai trabalhar com edição aí de programa C++ e outros recursos aí opcionais, tá, por meio de vários plugins, é bem interessante você trabalhar, inclusive você tem a possibilidade de trazer plugins para modelagem ML, para pensar aí em bug trackers, acesso a bancos de dados, tá, então aí podem ser colocados plugins bastante úteis. Bom, pessoal, com a aula que a gente acabou de ter, a gente encerra as aulas da semana 6, falando aí de IoT de uma maneira geral, né, e sobre os seus dois principais protocolos, que são MQTT e o resto. Espero que vocês tenham aproveitado, nos vemos na próxima semana. Um abraço, até logo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto